Música de introdução Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Oh REALLY Acho que eu não to gostando Oh, não Meu Deus, eu tá aí de novo Não Não Cara Não, já não bastou o outro Tango que a gente dançou Você quer mais? Ai, meu Deus Oh, cara, eu não queria dançar mais de novo, não Eu tô cansada, sabe, de dançar Não podemos adiar, não Quem sabe pra daqui No dia de sol, não Ai, meu Deus Ai, ai Tem uma escada Eu não posso usar escada Ai, meu Deus Voltei a virar boneca de plano Ai, oh, meu filho Deixa eu passar Ai, oh, oh Não exagere, hein Que isso, dá dois pulos seguidos Minha nossa, e agora? Pelo menos na sala, a porta funciona Eu não tenho remédio Ah Que bom Remédio Aqui eu não posso passar, né Também se eu passar eu morro, né Tem um tanto de água que tá caindo A Rebeca vai embora Rebeca diz tchau, Billy Voltando para o Tyrant Eu tô achando que eu vou morrer, viu Putais Aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai, pô Já pô Pô, capa Billy Billy Será que aqui do elevador eu ainda ponho? Eu ainda ponho Eu ainda ponho feio no elevador também Será que na minha carro? Zero Resentivo Zero Resentivo Zero Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, eu não gosto não. Acho bonito, sapo, acho mais longe de mim. Perto, não gosto não. Tenho medo. Minha mãe falou que o bicho é gelado. Tenho coragem não. Nem sapo, nem cobra. Nem inseto. Um axolote, ainda posso pegar. Um axolote, camaleão, uma iguana. Claro, se for minha, né? Se for dos outros, eu não pego não. Mas sapo não dá. Não dá. Tem gente que aguenta pegar. Tem mulher que aguenta. Tem homem também que aguenta, né? Mas eu não dou não pra isso. Vamos ver se o Billy consegue enfrentar o Tyrant. Gente. E aqui tá mais complicado se enfrentar o Tyrant, porque, né? Aliás, não sei onde é que é pior. Porque lá naquela sala também não era um espaço muito lá essas coisas, né? Ai, mano. Na verdade, aqui a gente até que tá melhor que ter uma opção de sair ali numa porta, voltar pra cima, né? Aqui tá mais privilegiado que na outra porta. Ai, mano. Que isso? Tyrant voltou. O Vingativo, Tyrant pra cima de mim. Vixe, Medusa, mano. Dá pra ver o detalhe, dá pra dar uma olhada dele. Nossa, e olha que o jogo é antigo, hein? Eu nem sei onde tá o Tyrant. Só sei que eu tô atirando aqui. Um Tyrant pronto. Eu tô atirando no Tyrant, pelo menos eu acho que estou, né? Porque essas mudanças de câmera, gente, é meio difícil pra você acertar. Mas eu acho que tá, né? Olha. Ai, meu Deus, amado esse Tyrant aí. Primeiro Tyrant de Resident Evil. Bichinho é difícil, viu? Eu tô jogando normal. Imaginando difícil. Vixe, meu Deus, amado. Deixa eu pegar aqui o remédio. Meu Deus! O sapo! Eita! Solta, Billy! Solta! Não solta! Gente! Comeu, Billy. O sapo me comeu? O sapo me matou. O sapo me matou. Mano, dá outra vez aqui. Oxi! Ué! Que coisa! Por essa eu não contava. Eu contava morrer pro Tyrant, mas pro sapo... Não, ainda outra vez esse sapo não tava ali. Vocês viram? Eu vim aqui com a Rebeca. Ela tava também, está do lugar, vem? Peguei o remédio e voltei. Já aqui com o Billy. É só com o Billy isso? Ou tem vezes que ele aparece e tem vezes que não. Esse sapinho danadinho. Credo! Pessoal! Que coisa! Vocês já viram uma coisa dessa? Porque eu não. Eu não. Eu nunca vi uma coisa dessa. Primeira vez que eu tô vendo o sapo me matar aqui. Gote! Meu Deus! Coloca aí nos comentários. Se você já passou por isso. Se você já jogou esse incentivo e já passou por isso. Que eu não sabia disso. Tô sabendo agora. Meu Deus, mano. Ok. De volta para o Tyrant. Eu não sei se eu coloco os dois pra enfrentar o Tyrant. Eu somo. Acho que eu vou colocar os dois, talvez. Dessa vez. Ou eu vou só com a Rebeca. Eu tô pensando em com a Rebeca pra fazer o T.R. daquele sapo. Acho que eu vou zerar o Resident Evil. Zero com essa roupa, viu? Eu já dizendo o 4. Mas não. Aqui não é Resident Evil 4. Aqui é Resident Evil Zero. Pronto. Pegar aqui as coisas de novo. Pegar o Tyrant. Tentar, né? Pegar o Tyrant. O Tyrant não tá fácil não, viu? Sinceramente. Sinceramente. Bom, mas também que da outra vez também eu tava com a Magna. Nessa vez eu não estou com a Magna. Ai, meu Deus. E outra coisa? Esse bicho, esse sapo. Se ele pega todo mundo, né? Tanto o Billy quanto a Rebeca. Será que ele só pega quando a gente tá no crítico? Davi, né? Putz, velho. Tentei ver se acertava o Tyrant melhor. Mentira. Acertei nada. O Tyrant foi o que eu acertei. Gente, Tyrant é altão, viu? Putz. Ai. Cara, licencinha. Licencinha? Licencinha? Licencinha aí? Caminha aí, cara. Calma. Sou mocinho em defesa. Vamos ver. Cadê o sapo? Vamos ver agora. Esse sapo vai ir. Deixa eu ver. Cadê? Ai, Meliante! O Meliante vem com todo mundo, pessoal. Não é só o Billy, não. Não, e a linguada desse bicho pegou você. Pronto, bye bye. Pode dizer bye bye. Já pode colocar kit game e voltar. Porque não tem como fugir. Eu tentei fugir com o Billy. Vocês viram, não dá. Eu já tô vendo que a Rebecca vai perder de novo, pessoal. Porque eu tô aqui no perigo. Eu nem tô vendo o Tyrant foi embora, hein? Foi embora, tá bugado. Não, bugado ele não tá. Eu sabia que ele não tava. Ai, Billy! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus amado. Venha comigo. Eu não chamei ele, né? Ah, não! Ele veio, ele veio. Ai! Eu morri. Na hora que o Billy veio, eu morri. Ah